Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Microsoft Security Essentials versão 4.01 Beta. De acordo com a Microsoft, as principais melhorias desta nova versão são as seguintes. Melhorias na detecção e eliminação automática de arquivos de malware. Melhorias na performance. Melhorias no mecanismo do antivírus, que conta com melhor capacidade de detecção e de limpeza. Eu não percebo nenhuma mudança na interface do usuário, que basicamente permanece a mesma. Bem, eu mantive as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Vou agora atualizar a base de dados do Microsoft Security Essentials. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de memória RAM desta nova versão do MSE. Para um total de dois serviços ativos, um consumo entre 70 a 75 MB de memória RAM. Eu diria ainda muito elevado para um antivírus. bem, eu tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. E aí a sua linha O Microsoft Security Sessions informa nenhuma ação necessária. Aparentemente, ele detectou e eliminou automaticamente a ameaça. Esse é o firewall do Windows. Como sempre faço, vou liberar o acesso. Vamos lá. 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 Acredito que este link esteja fora do ar. Este link não está funcionando. Imagino que ele deva ter sido detectado pelo MSE e eliminado automaticamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Esse link está fora do ar. E aí E aí E aí E aí Este é o que parece também foi detectado. De fato. Nesse momento o MSE me recomenda a reinicialização. Eu vou reinicializar o computador mais tarde. E aí 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 Este é o E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei se E aí E aí E o último link Neste momento Vocês podem ver A análise completa Do Microsoft E aí E aí E aí E aí Ao final do escaneamento Foram detectados Detectadas duas ameaças Um trojã Um trojã E um vírus Ok Vou agora reinicializar o computador Depois Vou rodar o Ccleaner E volto com os resultados Da análise do Malwarebytes Após a reinicialização do computador O MSE Informa ainda a presença de uma ameaça Vou removê-la E vou novamente reinicializar o computador Eu já retorno Estou aqui de volta E novamente O mesmo alerta Informando da presença Do mesmo agente nocivo Vou tentar novamente removê-lo E vou ter de reinicializar o computador novamente Retorno logo em seguida Bem, estou aqui de volta Após a reinicialização E novamente O MSE Informa a detecção Do mesmo agente nocivo Ou seja Ele detecta Aparentemente Exclui A ameaça Mas após a reinicialização Retorna Ele detecta Mas não elimina O malware Bem Vou fazer agora Um escaneamento com o malwarebytes E retorno logo em seguida Com os resultados Ao final do escaneamento Do malwarebytes Foram detectados Dois objetos infectados Um arquivo Backdoor agent E uma chave de registro Do hijack shell Vou remover essas ameaças agora Ok Vou fazer agora Um escaneamento com o Ritman Pro E retorno ao final Com os resultados Ao final do escaneamento Do Ritman Pro Foi detectada a presença De um rootkit Confirmei através do Kaspersky TDSS killer Que também encontrou A presença de um rootkit Win32 Bem Eu vou remover Essa ameaça agora O computador Será reinicializado E retorno com os resultados Do escaneamento Do EnziSoft Antimalware Ao final do escaneamento Do EnziSoft Foi detectada a presença De Algumas chaves De registro Relacionadas A itens de malware Vou apagar essas ameaças Agora Ok Vou fazer agora Um escaneamento Com o Super Antispyware E retorno ao final Com os resultados Ao final do escaneamento Do Super Antispyware Foram detectadas A presença de Algumas Algumas chaves De registro Estes são Cookies E uma chave de registro Do malware trace Vou remover Essas ameaças Agora Ok Bem Minhas palavras Finais Este novo Microsoft Security Essentials Versão 4.01 Beta Obteve um bom resultado Neste teste Ao que parece O seu mecanismo De detecção Está mais Sensível A presença De ameaças E detectou Uma boa parte Delas De forma rápida E automática Porém Não detectou Alguns dos Malwares A que ele foi Exposto Ele detectou Um malware Mas não conseguiu Excluí-lo da máquina Como vimos Anteriormente Ele também Não detectou Um rootkit Que é Uma ameaça Muito grave Como sabemos Ainda falta O MSE Uma ferramenta De detecção De comportamento Para bloquear A ação Das chamadas Ameaças Da hora Zero Bem Era isso Por hoje Deixe os seus comentários Sugestões Opiniões E visitem Meu blog Seumicroseguro.com O meu twitter É VictorH2007 Muito obrigado Pela assistência Desse vídeo E até a próxima Próximo Próximo Próximo